Como vocês sabem, eu sou o Dezio Faixa, eu sou o cara que conversa com o árbitro, eu sou o cara que puxa a oração dentro do vestiário, eu sou o cara que comanda a resenha que tem de casa, entendeu? Ô, ô, peraí, quem comanda a resenha aqui sou eu. Não, só um pouquinho. Agora eu tenho um recado importante pra passar, aí agora tu dá uma segurada e espera o teu momento, beleza? Fala, meus faça! Hoje estamos aqui para conscientizar a galera de como lavar as mãos corretamente e também alguns cuidados que temos que tomar para combater esse vírus logo, logo. Então, vem comigo! Lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Depois de brincar no chão de areia a parte inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar a mamadeira. Lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lava uma, a doença vai embora junto com a sujeira, vermes, bactérias, malincor em baixo da toqueira. Ô, jogador, você que gosta de meter uma passada, você sabia que a busca do Google por sintomas aumentaram e as prevenções ainda não estão claras para os brasileiros? E, juvenil, o seguinte, presta bem atenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, lavar as mãos corretamente evita 40% do contágio. 46% não sabem que manter ambientes ventilados ajudam na prevenção. Ô, Juvena, podia me emprestar o gelol aí? Podia me emprestar a meia também? Então, isso deve me emprestar o uniforme aí. A única coisa que eu não esqueci foi o futebol, né? Rapaziada, você sabeu que 33% não sabem que compartilhar objetos pessoais facilitam o contágio? É isso aí, rapaziada. Depois das mãos lavadas, você pode meter aquela passada. Então, meus parças, espero que eu tenha ajudado vocês, né? Fico feliz em colaborar e participar dessa campanha de conscientização, né? Então, vamos se conscientizar aí e fazer a coisa certa. E eu desafio meus parceiros do Ginga Street, Diego Freestyle, Henri Japa e Lucaneta pra fazer esse vídeo aí, pra conscientizar a galera. Tamo junto, rapaziada. É nóis naquela passada. Lava uma, lava outra. Lava uma, lava outra. Mão!